GIDEÕES MISSIONÁRIOS É já a última hora, ainda há povos, tribos e nações para conquistarmos. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer... Algo tremendo, algo tremendo, algo tremendo, algo tremendo vai, vai, vai acontecer... Eu creio que algo tremendo vai acontecer... Vai, vai, vai acontecer... Eu creio, acontecer... Eu creio, acontecer... O grande arrebatamento vai acontecer... Fique preparado, irmão, pra desaparecer... Que lindo será... O mais belo será... Aquele dia... Irmão, eu quero te ver lá, sim... Lá na glória... Coisa linda, irmão, será... Ouça... Assim diz o Senhor... Já é o tempo do fim... O grande dia já chegou... Se decido ao meu irmão... Este é o tempo da definição... Os minutos para a igreja ser tomada... Estão contados, meu irmão... Ouça... A trompeta vai soar... A trompeta vai soar... Quere céus ou quer inferno... Com qual você irá ficar... Este é o tempo da mudança radical... Santidade é o principal... Unge as vestes, se prepare, ó meu irmão... Se não vai ficar aqui... Chorando, gemendo... Muito arrependido... Das vezes que riu... Que brincou com o Senhor... Lembrando das vezes que até o bilhão... Sobou, defamou... Com o servo do Senhor... Dizendo que são... Até mesmo fanáticos... Loucos, cafonas... Mas não adiantou... Os crentes fanáticos loucos subiram... E os que se achavam tão sábios... Ficaram com o antifristo... Que maravilha, irmão... Será... Aquele dia em que o rei voltar... Veremos Paulo, Gilmão... Davi e Abraão... E todo aquele que a palavra de Deus... Contegua... Tão maravilha... Será... Poder contemplar... Todos os santos... Remindos... Forçar... E adorar... No coral que o maestro vai ser Jeová... Olha, imagina, irmão... Que coisa linda será... E para sempre... Eternamente... Eu irei... Eu irei... Te adorar... E para sempre... Eterna... Eterna... Antigo... Receberei... Com minha voz... A ti... Eu louvarei... Só para te adorar... Quando eu olho para a cruz... Imagino Jesus... Com a coroa de espinhos... Sofrendo por mim... Não sei como seria... Como eu estaria... Se Jesus não padecesse na cruz... Assim... Eu vou consigo a dor... No mundo pecador... E a cruz... O mais malvado ser que existiu... Até morrer por meus pecados... E ter os pecados... Mas ao terceiro dia em glória refugiu... E hoje com o som... Majestade... Poder... E te adescar do pai... Contemplando você... De onde estou te selando... Guardando e cuidando... Para ninguém... Nem pensar em tocar em você... Imagine se Deus... Não tivesse montado seu filho... Morrer pelos pecados meus... Não estaria agora... Quando anda a história... Se o homem... Que na cruz sofreu... Paneceu e morreu... Mas ao terceiro dia... Jesus já viveu... Gideões... Ainda há povos... Tribos e nações... Para conquistarmos... O nosso príncipe Jesus... Já está às portas... Prepara-te aos Gideões... Abrir-os o Senhor... Valente de Deus... Nesta terra... Porque já é a última hora... Cadê você... Que diz ser pregador... De grande multidão... Evangelista... Missionário... De povos e nações... Não te comando... Massacre em séria... Que aflige em teus irmãos... Cadê você... Que disse para Deus... Pode contar Senhor... Que você... Arregaço minhas mangas... Para onde quer que for... Mas não se importa com gemidos... Clamando meu Senhor... Será que você... Não consegue entender... Que Deus te chamou... Para socorrer... Pessoas caídas... Jogadas no chão... Esperando alguém... Que lhe estenda a mão... Será que você... Não consegue entender... Que a prioridade... Não é pra você... Ter carros, dinheiro... Calções e posição... Enquanto milhões... Vão à destruição... Espero por você... África, China... Somália, Japão... Ruanda, Vigéria... Afeganição... Bolívia, Argentina... Chile, Haiti... Colônia, Itália... Israel e Brasil... Veneza, Holanda... Polônia, Espanha... Arábia, Saudita... França e Portugal... Albânia, Romênia... Itália... Egito... Oriente, Mércio... Roma e Canadá... Espero por você... Espero por você... Cadê você? Que maravilha, irmão... Será... Aquele dia em que o rei voltar... Veremos... Paulo, João... Davi e Adão... E todo aquele que falou... Grande Deus... Comprego a dar... Maravilha... Será... Poder... Contemplar... Todos os santos... Temidos... Transcar... E adorar... Do coral... Que o Maestro... Vai ser o seu mar... Olha... Imagina... Irmão... Que coisa linda será... Jesus Cristo... Está voltando... Para a vida... 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 Amém